Olá, eu sou o Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. E aí pessoal, tudo legal com vocês? Pois bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje um vídeo sobre Isabel. Eu vou ensinar vocês sobre como criar um usuário específico dentro do Isabel para poder acessar o sistema com esse usuário. Eu vou mostrar também essa questão das permissões de usuário, como criar um usuário mais limitado para que essa pessoa, esse usuário tenha menos acesso aos menus do Isabel. Seria ali um acesso mais para um operador, a pessoa mais leiga que fosse entrar no Isabel só para fazer alguma consulta, alguma coisa simples. Beleza? Pois vamos lá. E claro, eu também vou mostrar como criar o usuário administrador para que você possa usar um usuário diferente do Admin. Já imaginou um usuário com seu nome? Não é verdade? Então vamos para a tela do Isabel. Então vamos para a tela do Isabel. Aqui é a tela do Isabel. Eu vou agora fazer o login com minhas credenciais. E é isso aí que eu quero ensinar a vocês. Como criar um login com as credenciais desejadas. Ou seja, cada um no seu quadrado. Pois bem, então estou aqui na tela do Isabel. Vou tocar aqui em Useres. Vou tocar de novo em Useres. E aqui eu tenho todos os usuários que estão criados dentro desse Isabel. Então eu tenho um usuário Admin, que é o que a gente já criou na hora da instalação. E eu tenho esse usuário Iusk. Todos os dois estão aí no grupo de administrador. Tá certo? Então todos os dois têm as mesmas opções de acesso. Beleza? O meu menu é completo. Assim como esse menu do Admin é completo. Beleza? Agora eu quero criar outro usuário. Vamos supor que por aqui tem uma tal dona Fernanda que vai trabalhar. E o que eu quero é que essa Fernanda tenha um acesso de administrador também. Beleza? Que é uma pessoa aí que também é da área, né? E eu quero que ela possa manipular tudo exatamente com o meu manipulo. Então vou apertar aqui em criar novo usuário. Ok? Lembrando que esse usuário aí pode ser você. Você que acabou de instalar o Isabel e está perdido. E quer criar um usuário com suas próprias credenciais, né? Então o login eu quero que seja Fernanda. Fernanda. Aqui embaixo eu vou colocar uma senha para essa tal dessa Fernanda. Aqui eu repito essa senha. Pronto. E aqui, ó, é o grupo. No caso aqui seria o uso e acesso que essa tal dessa Fernanda teria. Beleza? Então, ó, eu posso dar o acesso de administrador, que é o acesso total. O acesso a tudo. O acesso a todos os menus, né? Eu posso dar o acesso só de operador. No caso, se essa tal de Fernanda fosse só uma simples funcionária para fazer algum tipo de consulta no Isabel. E eu posso dar também essa permissão aqui só de extensão. Então, vou aqui salvar agora como administrador, né? Então, a Fernanda já vai estar criada. Beleza? Então, ó, vou sair aqui do meu usuário. Vou fazer login com a Fernanda. Então, essa Fernanda vai ser a administradora também. Ela pode fazer tudo que eu tenho direito. Ó, já apareceu o nome dela aqui em cima, né? Agora eu vou criar um usuário simples. Um usuário só para fazer consultas que eu quero mostrar a vocês como é que fica o comportamento do usuário operador. Então, ó, é... Users. Create new user. Então, vamos supor que agora vai ter um tal Diego que vai trabalhar aqui no call center. Ele vai precisar do login dele. Então, Diego é o login. Eu recomendo que faça assim. Todo mundo com um login individual, né? Se eles vão precisar acessar o sistema, é legal que cada um tenha o seu acesso. Porque dá até para saber depois o que aquela pessoa manipulou no sistema. Então, repete a senha duas vezes, né? E aqui em grupo, eu vou colocar essa pessoa como operador apenas. Então, salvar. E tá o operador Diego criado, né? Então, vou sair aqui da Fernanda. E agora eu vou entrar como Diego para vocês verem as modificações. Olha só. Menu PBX. Veja como o menu PBX é reduzido. A pessoa só tem acesso a Operator Opinion, Voicemail e Core Records. E até isso você pode tirar se você quiser. Dentro do menu do sistema, ele não consegue nem alterar a hora. Em reports, ele tem acesso ao CDR e ao Channel User. Em extras, ele não consegue instalar nada. Em extensões e histórico, ele também não consegue fazer muita coisa. Beleza? Mas o Operator Opinion abre direitinho, né? E o Call Center, se tivesse instalado aqui nessa máquina, a pessoa também conseguiria usar direitinho. Tá certo? Então, pessoal. Eu acho essa uma funcionalidade incrível. Vocês podem usar aí para facilitar e muito a vida de vocês, né? Perceba que quem é sistema, ela não consegue também criar novos usuários, né? Apagar os velhos usuários. Então, é acesso super limitado mesmo, né? Então, pessoal. Eu acho essa uma funcionalidade incrível, né? Então, era isso que eu queria mostrar a vocês hoje. Que existe isso. Que isso é fácil de criar. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Espero que possam se inscrever no canal. Deixar o like, né? E mais uma coisa. Como eu disse ontem, hoje eu vou dizer de novo. Estamos quase chegando aí aos 100 mil inscritos. E assim que eu chegar aos 100 mil inscritos, né? Eu penso em me inscrever para o Big Brother Brasil 2022, né? Então, eu já quero pedir a você de antemão, né? Que vote em mim para entrar na casa, ok? Acredito eu que sim vou me inscrever dessa vez. Porque estou atingindo o número aí do sucesso, né? E acredito que com isso, D7 entrar na casa e eu estou querendo muito. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Jesus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!